Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo de combinações de perfumes com hidratante. Vou estar mostrando um hidratante muito, muito gostoso. Estava louco atrás dele, tá gente? Quando eu fiquei sabendo que o Boticário iria relançar ele, eu fiquei enlouquecida atrás desse hidratante. Não vi a hora de ser logo relançado. E foi, gente, um hidratante que eu gostei muito, foi um dos que eu mais gostei dessa linha aí de hidratantes que voltaram. Que foi o Pitaia, da Nativa Spa. Gente, ele foi lançado há muito, muito tempo esse hidratante e ele foi descontinuado. E o Boticário voltou com ele nessa miniatura de 250ml, bem pequenininho em comparação aos outros, né? Que são de 400ml. E esse hidratante é um hidratante bem floral, bem frutado ao mesmo tempo, tá gente? Delicado, é um hidratante maravilhoso que eu não sei porque que o Boticário tirou ele de linha. Mas, né, ainda bem que ele trouxe nessa versão pequenininha, mas trouxe. Muito gostosinho. É um dos que eu mais gostei dessa linha que voltou aí, desses pequenininhos que voltaram. Eu vou mostrar algumas combinações que eu gosto de fazer com esse hidratante. Mas já, né, adiantando aqui, falando pra vocês. Eu gosto muito de combinar perfumes que são mais florais, que são frutados. Aqueles perfumes mais delicados, tá gente? Muito, muito gostoso. Eu vou começar mostrando aqui pra vocês pelos body sprays, pelo fato deles serem maiores, tá? Então, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês aqui, que eu gosto de combinar com o pitaya, é o Cereja Livre, da linha Cuid-se Bem, também de Boticário. É um cheirinho bem gostoso, bem agradável. Eu sinto muito de cereja, mas é um cheirinho de cereja em forma de banho, sabe? Bem gostoso. Banho tomado. Bem docinho também. Então, super combina. O próximo que eu vou mostrar pra vocês aqui, que dá muito, muito certo, é o Warm & Cozy, da Victoria's Secrets. Esse body splash, eu sinto um cheirinho de maracujá, tá? Mas não é puro o cheiro de maracujá. Aqui fala que ele tem baunilha, coco tostado e maracujá, tá gente? Muito, muito gostoso. Ele é um cheirinho assim, confortável, frutado ao mesmo tempo. Esse meu aqui nessa versão com glitter, que eu sou apaixonada nessas versões. Fica muito, muito bonito, ó. Então, eu tenho esse aqui, que fica muito gostoso com o pitai. Eu super indico. Se você tem tanto com glitter ou sem glitter, tá gente? O cheirinho é o mesmo. Super, super indico o Warm & Cozy, da Victoria's Secrets. O próximo que eu vou mostrar pra vocês, que dá muito, muito certo, eu também tenho aqui nessa versão de glitter, é o Velvet Petals. Gente, olha que coisa mais linda esse meu aqui também, nessa versão. É um glitter diferente, né, ó. Um é mais rosê, tá vendo? E o outro é mais com glitter, assim, um pouco mais de fundo dourado. E fica muito gostoso, tá gente? Muito gostoso o Velvet Petals com pitai. Esse Body Splash, ele tem um cheirinho, assim, de flores, né, bem delicado. E ao mesmo tempo, ele é marcante, sabe? Ele fica muito gostoso, frutado, floral, bem delicadinho, tá? E fica muito gostoso com o pitai. Então, super indico. Se você tem aí, tanto Velvet Petals com glitter ou sem glitter, também é o mesmo cheirinho, não muda, tá? É, super indico, tá gente? Faça essa duplinha. Depois vocês deixem aqui nos comentários, vocês não vão se arrepender. Fica muito gostoso. E também selecionei aqui da Victoria's Secrets o Nectar Pulse, que é até a cor que combina, né, gente? Esse rosa, pink, vibrante. Muito, muito bonito esse Body Splash. Eu acho linda essa cor. E, gente, ele tem um cheirinho, assim, de flores, tá? Eu sinto mais a peônia aqui nesse Body Splash, que é uma nota de flor bem docinha. E ele fica muito, muito gostoso. Sinto frutinhas roxas aqui também, tá? E fica perfeito com o pitai, o Nectar Pulse, tá, gente? Super, super, combina. Então, se você tem esse Body Splash, tire o print e, por favor, faça na casa de vocês, que vocês não vão se arrepender, tá? Tenho certeza que vocês vão amar essa duplinha. Próximo que eu vou mostrar pra vocês aqui, que combina muito também, é o Puri Wonder da Batten Body Works. Esse aqui eu sinto mais cheirinho de champanhe, com frutas vermelhas, mas é muito gostoso. Ele é fresquinho também. Ficou uma duplinha, assim, um pouco mais elegante. Gente, eu amo esses Body Splash, tá, gente? Amo. E fica maravilhoso com o pitai, tá? Super indico. Se você tem esses dois também, tire um print e faça na casa de vocês, que vocês não vão se arrepender. De Body Splash aqui também selecionei, selecionei, da Nativa Spa, o meu rosê, que eu acho que vai muito nessa vibe também, tá? Eu tenho o hidratante dele, gosto de usar os dois juntos, mas com o pitai fica muito gostoso também, tá? Então, se você tem aí o rosê da Nativa Spa também, com o pitai, experimentem usar os dois juntos, tá, gente? Vocês vão se surpreender com o tanto que isso aqui fica bom. E também selecionei aqui o meu acerola e hibisco, da linha Todo Dia, da Natura, que fica muito gostoso também. Essa acerola com esse hibisco, ele deixa esse Body Splash bem aquático, assim, bem cheirinho de bug, meio fresquinho, sabe? Fica muito gostoso. Combina muito com essa pitai, que é uma nota, assim, também, mais aquosa, sabe? E fica perfeito, tá, gente? Super, super indico. O próximo que eu vou mostrar pra vocês aqui, que combina muito também, é esse spray perfumado, de Romain, da L'Occitane. Ele tem um cheirinho, assim, de frutas vermelhas, na verdade, eu não sinto muito o cheiro da Romain, mas ele é bem fresquinho, tá, gente? Então, toda vez que tem um hidratante, assim, com um fundinho mais delicado, de flores, combina muito com ele também, tá? Então, o pitai não ficaria fora, fica muito gostoso. O próximo que eu selecionei aqui pra mostrar pra vocês, que fica simplesmente maravilhoso, é o essencial tradicional. Gente, Celso, se vocês têm esses dois, tirem um print aqui agora, tá? E façam na casa de vocês, anotem aí em algum lugar. Fica muito bom, gente. Muito, muito bom. E lembrando que temos cupom de desconto na Natura, tá, gente? Você sempre consegue comprar com precinho mais em conta, utilizando, ali, o nosso cupom de desconto. Vou deixar aqui embaixo pra vocês, na descrição do vídeo, o link do Espaço Digital da Angélica, que é a nossa parceira aqui do canal. E você coloca o nosso cupom lá, você garante 15% de desconto em todo o site. Gente, fica muito bom. E ainda concorre a prêmios, tá, gente? A cada 100 reais que vocês comprarem lá, utilizando o meu cupom, vocês vão concorrer, concorrer aí a um sorteio, né? No final do mês aí, ou ao final dos 10 cupons, né? Quando atingir aí os 10 cupons, para sortear produtinhos da Natura, né? Super, super compensa. E esses dois aqui que é perfeito, tá, gente? Então, se vocês têm esses dois, façam na casa de vocês, tá bom? O próximo que eu vou mostrar pra vocês, que combina muito, muito mesmo também, é o meu amado Linda Felicidade. Gente, esse Linda Felicidade, ele bate carteirinha aqui praticamente toda semana. Eu gosto muito dele. É um perfume, assim, que eu sinto muito cheirinho, assim, de coisas doces, tá, gente? De infância, cheirinho de doce, tá? Ele é muito gostoso, só que ao mesmo tempo eu acho ele mulherão. Eu não acho ele tão menininho, assim. Ele é perfeito, gente. Que perfume maravilhoso. E ele combina muito com pitaia, tá? Ele fica um cheirinho maravilhoso. Eu gosto muito de combinar ele também com hidratantes mais doces, sabe? Mais nelados. Mas com pitaia ele fica muito gostoso também, e pode ser doce também. Ele não é muito doce, mas ele tem um toque adocicado da própria fruta da pitaia, né? O próximo que eu vou mostrar pra vocês que combina muito também é o Capricho. Tem uns super poderes, tá? Esse perfume é muito gostosinho. Foi o primeiro perfume de Boa de Cara que eu comprei. Esse aqui já acho que é o quarto, quinto perfume que eu tenho do Capricho, né? Depois dele eu já comprei várias vezes. E ele é muito gostosinho, tá, gente? Tem um cheirinho, assim, bem de menininha também. E fica maravilhoso com pitaia, tá? Se você tem aí, faça na sua casa que você não vai se arrepender. O próximo que eu selecionei aqui pra mostrar pra vocês é o Humor Próprio. Gente, que perfeição esse perfume. Ele tem um cheiro de cereja, bem gostoso também. Então, assim, fica muito gostoso os dois. Ele não é tão forte, ele é um cheirinho mais fresco. Eu acho, assim, um adocicado bem fresquinho. E fica simplesmente perfeito, tá? Simplesmente perfeito com pitaia. Próximo que eu vou mostrar pra vocês aqui que fica muito, muito gostoso também é o Just In Shine dessa linha Glamour. Esse meu aqui desse frasco lindo e maravilhoso, antigo, né? Que eu sou apaixonada desse frasco. Olha isso, gente. O luxo disso aqui. Né? Boa de casa eu deveria voltar com isso aqui, gente. Sério. Muito bonito. E ele combina muito com o pitaia. Se eu não me engano, eu acho que esse perfume aqui, gente, ele foi descontinuado, tá? Porque faz tempo que eu não vejo na loja. Então, acredito que ele deve ter sido descontinuado. Se vocês souberem de alguma coisa, deixa aqui nos comentários pra mim, por favor. Mas se você tem ele aí, gente, tá? Faça essa combinação. Fica muito, muito gostoso. Também nessa linha Glamour eu trouxe aqui pra vocês o Secrets Black, tá? Que é outro maravilhoso também. Eu sinto cheirinho de framboesa, mas ele não é tão intenso essa redinha que meio que engana, né? Porque eu sinto ele bem mais delicado do que... do que doze. Desculpa, gente. Então, assim, gente, ele fica muito, muito gostoso, tá? Super, super indico se você tem aí. Esse serve também para o... Glamour Intense. Secrets Black Intense, tá? Eu não coloquei ele aqui junto, mas serve pra ele também. Se você tem, também dá muito certo, tá? A diferença é que o Intense é um pouco mais doce. Mas fica muito gostoso com o pitaio também. Acabei esquecendo de pegar ele, mas super indico também. Próximo que eu selecionei aqui pra mostrar pra vocês é o Jardim de Gracie Rosé da Ui. Eu tenho poucos perfumes da Ui, tenho esse e o outro que é tradicional desse aqui, o Jardim de Gracie, só. E, gente, muito gostoso, tá? Ele tem um cheirinho assim... Ele é um pouquinho cítrico, mas ele tem um cheirinho de flores também. Então, dá muito, muito certo, tá? Super indico. Se você tem ele aí, faça na sua casa também, que vai ficar muito bom. O próximo que eu selecionei aqui... Gente, eu não consegui selecionar só um. A linha é muito grande. E eu acabei selecionando quase com a coleção toda. Vou começar mostrando pra vocês aqui o primeiro, que é o Luna tradicional. Gente, ele é um floral bem gostoso, bem delicado, combina bastante com o Pitaya, tá? Então, se você tem o Luna tradicional, faça essa duplinha, que vai ficar muito bom. Também dessa linha de Pitaya... De Pitaya, não, de Luna. Eu selecionei aqui o Luna Coragem. Gente, esse Luna, ele é maravilhoso. Eu sinto ele bem, bem frutado, tá? Então, se você tem ele aí, e faça na sua casa, que você não vai se arrepender também. Fica muito, muito gostoso. Olha o tanto que ele já desceu. Acho que é um dos lunas, assim, que eu mais usei. Muito, muito bom. Também indico aqui pra vocês o Luna Rosé. Vocês viram que tem vários lunas, gente. O Luna Rosé, ele tem esse toque mais delicado, né? Mais floral também. Mas ele é bem calminho. Mas ele fica muito gostoso, tá, gente? Esse toque mais aquoso do Pitaya combina muito com o Luna Rosé. Então, se você tem ele aí, também, super indico. E também dessa linha Luna, né, por último aqui, temos o Luna Ousadia, que foi um lançamento aí desse ano. Muito gostoso também. Ele é um pouquinho mais intenso. E ele é perfeito, gente. Perfeito com esse hidratante, tá? Super indico se você tem ele aí na sua coleção, pra você combinar. O próximo que eu vou mostrar pra vocês, deixa eu só encostar aqui, senão não vai... Não vou conseguir colocar tudo. Né? Fica muito gostoso esses perfumes com esse hidratante. Próximo que eu selecionei aqui pra mostrar pra vocês é o Rio Festa, gente. Perdão. Rio Festa não. Eu tô com na cabeça o Rio Festa porque ele foi lançado, né, recentemente. Esse aqui é o Rio Vivo. É. Tá? É com o Rio Vivo. Combina muito também com o Pitaya. O Rio Festa não chegou aqui pra mim ainda, mas ele combina bastante. Tá? Tem um cheirinho maravilhoso, super surpreendico. Esse cheirinho, assim, de... De banho, sabe? De rio. Ai, gente, ele é maravilhoso. Muito gostoso. O próximo que eu selecionei aqui pra mostrar pra vocês foi o... Esqueci o nome, gente. Peraí. Botica 214, Africa Starrise, né? É um nome bem diferente. Acho que eu nem sei falar direito. Mas, assim, combina muito com o Pitaya também. Aqui eu sinto ele mais doce. Tá, gente? Bem mais doce. Muito, muito gostoso também. Então, se você tem esses dois também, super indico. Próximo que eu selecionei também aconteceu a mesma coisa que eu não consegui selecionar só um. Tive que selecionar aqui vários. O primeiro é o Florata Romance de Verão. Tá, gente? Muito gostoso esse Florata. Super combina com o Pitaya. Pra quem tem ele aí, faça essa combinação. Tá? Selecionei aqui também o meu Florata Red Blossom. Que ele tem esse cheirinho maravilhoso de maçã que eu amo. E ele combina muito com o Pitaya também. Por ser bem fresquinho. Tá, gente? Então, se você tem ele aí, se você gosta do Florata Red Blossom, super indico. Tá, gente? Próximo que eu selecionei aqui também do Florata é o Florata Love Flower. Que tem esse toque de flores bem gostoso, assim. Bem marcante. Ele lembra um pouquinho, gente, o Love Lily, tá? Então, vale pro Love Lily também. Eu não selecionei aqui. Mas se você tem ele também, fica muito bom com o Pitaya, tá? E por último do Florata, eu selecionei aqui o Flores Secretas que não poderia faltar. Que ele fica simplesmente assim, gente, maravilhoso. Fica aquela duplinha perfeita, sabe? Aquela duplinha pra chegar chegando. Fica muito bom. Tá? Super indico. O próximo que eu selecionei aqui pra mostrar pra vocês foi o Coffee Fusio. Tá, gente? Muito gostoso esse coffee. Ele tem um cheirinho de frutas vermelhas. Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Combina muito com o Pitaya também. Super indico. Ele foi descontinuado. Eu sei que muita gente ainda tem ele. Selecionei aqui também o meu Eudora Rosé. Né? Um cheirinho muito gostoso. Um cheirinho assim de flores, né? Bem delicadinho. Lembra muito o 212 Vip Rosé que está na minha lixinha há muito tempo também. Em breve eu quero comprar. E combina muito com o Pitaya também, tá, gente? Super, super indico. Próximo que eu vou mostrar pra vocês aqui que dá muito certo também é o Imense Infinity. Gente, que perfeição esse Imense Infinity. Ele é mais cremoso, tá? Mas ele fica muito, muito gostoso. Super indico pra quem tem ele aí. Façam essa duplinha. Depois vocês deixam aqui nos comentários e falem também o que vocês acharam. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. Selecionei aqui também o meu Glamour Tradicional, tá? Eu mostrei os outros Glamour e acabei esquecendo isso aqui. Mas fica muito gostoso também, tá, gente? O Glamour Tradicional. Ele tem esse toquinho fresco, delicado também. Super, super indico. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui atrás junto com os outros Glamour. Consegui. Próximo que eu vou mostrar pra vocês que fica um cheiro assim bem gostoso é o Celebrate Life, tá, gente? Da Oi Pink. Esse Celebrate Life eu acho ele um pouco mais intenso do que o Bittai, tá? Confesso a vocês que ele dá uma roubada ali na cena. Mas o cheirinho do Bittai fica assim de fundo bem gostoso, bem confortável, sabe? Aquele cheirinho doce, fresquinho. Dando uma equilibrada no cheiro do perfume. E fica simplesmente perfeito, tá, gente? Muito, muito gostoso. Super indico também. Selecionei aqui também o meu Vovó, né? Que embora o nome seja aí Vovó, ele tem um cheirinho muito gostoso, tem um cheirinho assim de... É... Bem floralzinho delicado, sabe? Cheirinho de aconchego, cheirinho de abraço. Bem gostoso. Super indico também. Selecionei aqui também o meu Lys Flora, que é um recente lançamento aí também. Eu sinto muitas flores aqui com pêssego, né? Porque eu acho que é o... A nota, assim, que mais predomina nessa linha dos Lys, né? Que é essa notinha de pêssego. Então, eu sinto um pouquinho do pêssego aqui, mas eu sinto um floral muito, muito delicado. Selecionei aqui também o meu Ilia Plena, que ele vai um pouco no estilo do Florata Romance de Verão, tá? Então, não poderia faltar, mas no caso, aquele mais intenso, tá, gente? Bem mais intenso. Maravilhoso. É um perfume, assim, que eu não abro mão. Tem até backup dele, tanto que eu gosto. E selecionei aqui também, e aí por último, né, de todos os perfumes, o Ilia, tá? Mas não menos importante, tá, gente? Fica muito gostoso esses dois. Super indico. Esse aqui é bem delicadinho também. Ele vai um pouco no estilo, na vibe ali, do essencial tradicional. Então, se você tem, fica muito gostoso, tá, gente? É bem intenso esse perfume. Eu acho, assim, um floral bem intenso. Fica muito gostoso com pitaya. E essas são as minhas combinações, gente, com o meu hidratante maravilhoso aqui de pitaya. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários. Falem pra mim com qual perfume vocês gostam de utilizar esse hidratante, que eu vou adorar saber. Pra quem não é inscrito, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, compartilhem com os amigos, que vão me ajudar bastante aqui no canal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.